Pega, tem calma, não pega nada Salve, salve, minha ordenada 8h27 da noite No dia 3 de março de 2018 A 150 metros Vire à direita na estrada para a rodovia Fernandias Fazendo retorno aqui no quilômetro 79 Vire à direita na estrada para a rodovia Fernandias E o que liga agora é a 381 Até Contagem Só para deixar registrado aí galera O horário e a data E simbora pegar a estrada Para quem gosta de terapia na BR Para mim chegou a hora Jardena 2 do Inventa qualquer desculpa Para poder pegar a estrada Então é nessa pegada aí que a gente vai para a Bahia Beleza? Estou viajando com meu cunhado aqui Vem Deus aí A gente vai fazer uma boa viagem Fernandias agora E vamos esquentar o cano Repetir Palhozinho Fire 1.0 Vamos ver aí como que vai ser Esse aí do 1.0 aí, beleza? Só a saída aqui E para registrar aí Para deixar um salve aí para todos aí Até mais Valeu aí, um abraço Você? Fintry Música Obrigado.